A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Ao menos a gente arruma dinheiro para comer e o lugar onde encostar os ossos. Nós vamos ficar pelas redondezas enquanto o Rafa vai procurar uma pensão. Claro, pensão ele vai achar, mas como é que ele vai fazer? Se pediram o pagamento adiantado. Mas é você quem vai nos ajudar, Estéria. Eu? Não conte comigo não, eu não tenho um tostão curado. Mas vais conseguir. Ora aí, nessa excursão passamos muito a pé. Mas a Estéria conseguiu descolar algumas joias de admiradores. O Anel de Brilhantes. Pensa que vou vender as poucas joias que tenho, desista. Não, não, eu não estou te pedindo para vender, não. Mas levamos a caixa e deixamos empenhos, né? É só a gente ajeitar os primeiros dias. Aí depois, quando as coisas estiverem melhor, aí vamos lá, pagamos e retiramos as tuas joias. Tu tem joia para vender e vai deixar teus companheiros ficar com fome? E por que eu devo me sacrificar por vocês? É? Olha, e o Pancho tem dinheiro escondido na meia, que eu sei. O Rafa tem as economias que fez antes de viajar. Devagar, Esté. Devagar que eu não tenho nenhuma obrigação, não. Eu sei, Rafa, eu sei. Você tem sido um camarada legal mesmo. Mas fique sabendo que eu estou tomando nota de tudo que eu lhe devo, hein? Tudinho. Eu sei ser agradecido. E vamos ao que interessa. Como é que é? A gente vai ficar amontoado aqui no caso esperando um milagre, é? Olha aí, pessoal. A barra está pesada, viu? É. Mas se virem. E à noite vejam me encontrar ali de fronte àquele bar da esquina. Até lá eu terei descoberto um lugar onde a gente possa dormir, tá? Até à noite, minha gente. Tá vendo você? Que bom empresário me saiu, Pancho. Olha, eu já conheci um outro muito pior que ele, né? Ô, gente? Pior que o Pancho? Vamos ter que sair por aí pra cavar a boia, né? Ah, você vem comigo, Rafa. Epa, peraí, ô, gente. Que história é essa de querer ficar com ele? Eu não quero ficar com ele, não. Ele é que precisa ficar comigo porque não conhece Manaus. Bom, se é por isso, me leva que eu também não conheço as cidades, ó. Ah, mas, Rosa, três juntos. É muito mais difícil de conseguir um trabalho qualquer em troca de comida. Hum, eu manjo o teu golpe, Sté. Vou arrumar uma briga aqui no meio dessa gente, é? Não, não, não. Eu só tô querendo te ajudar, Rafa. O melhor é que as duas procurem trabalho. Eu vou ver esse cavo por aqui mesmo. E o que você pode fazer? Eu tô vendo aquele navio que atracou e uma porção de homem carregando os caixotes, né? É isso mesmo. O Rafa tem razão, Sté. Vamos deixar ele aí se virar. Nós é que temos que descobrir uma boca. Tá certo, tá certo. Boa sorte pras duas, hein? É, e pra você também, Rafa. Ó, eu espero que esteja aqui logo mais à noite. Eu estarei aqui. Ora, veja quem tá chegando. Ah, vamos entrar, Luiz. Tá de passagem? Não, seu Chico. Eu senti saudade de vir visitá-los, né? Aí eu pensei que tivesse ido pro barracão ou voltando de lá. Não, não, senhora. Quem foi ao barracão hoje pela manhã foi o miudinho. Estavam com alguma precisão? É, de pouca coisa, né? Um vidro e bico de mamadeira. Mamadeira? Sim, pra um macaquinho que eu resolvi criar. Qual, Luiz? Eu vi o bichinho chorando, agarrado ao corpo da mãe que um caçador malvado matou. E tive pena, né? Tá certo. Tu é bom, Luiz. Mas precisa pensar em tu também. É, e não estou pensando? Não, que o tapiri ainda não tá acabado, né? As estradas não foram abertas. Que eu vi tem duas mais ou menos prontas, né? A minha dívida com o Beto é muito pequena. E logo vou poder pagar. Isso, se tu puder trabalhar. Se puder? Por que não vou poder? Logo, logo chegou o inverno, Luiz. Não, um calorão desse o senhor me fala em inverno. Ué, inverno que nódi é o tempo das águas. Mais um mês, menos um mês. E aí chuva começa a cair. E aí, tu tem que andar de canoa por meio das árvores. Que aquilo vira um igapó. Aí, a única coisa que tu pode fazer é quebrar castanha, se tiver recuído. Não se preocupem comigo. Eu estou acostumado a uma vida de insegurança. É, por essas e outras é que tem muitos seringueiros que terminam o fábrico sem sardo. Estão devendo pros patrões e são obrigados a levar pra eles. Existe muito patrão que se aproveita dessas ocasiões, sabe? Não, compadre Beto. Que ele é justo. Esteja devendo ou esteja assado, ele paga o preço do dia. Agora recebi telas, tintas e pincéis. Se precisar de dinheiro, tomo condução para uma cidade maiorzinha, armo o cavaleço numa praça e começo a pintar. Não demora e aparece um comprador. E pagam? É, se o artista faz um preço, camarada, pagam e levam. Se a coisa é assim, cada vez eu entendo menos por que ficar aqui cortando seringa. Para conviver com gente simples e boa como vocês. Estamos apresentando Poronga Terçado e Coragem Em mim, olha, quando a gente chegou, isso até parecia um formigueiro. E agora? Tudo deserto. É, à noite não existe movimento nenhum no caso, né? O pessoal de bordo estão nos bares bebendo, se divertindo. Hum, mas peraí, o Rafa devia estar por aqui esperando a gente, né? Eu não saí daqui não, eu estava descansando um pouco naquele campo, estou com o corpo todo moído. É, trabalhou muito, meu bem. É, ajudei a descarregar aquele barco. Depois chegou um outro maior que era para carregar, fui para o porão ajudar a ajeitar a carga. Ah, imagina a dureza, se aqui fora está este calorão miserento, né? É, mas mesmo assim eu não posso me queixar não, que pude almoçar e ainda há pouco comi dois sanduíches e tomei um chope. E vocês almoçaram? Ora, esse menino que almoçamos. Do mioc com vinho e tudo. E num restaurante do bacana, menino. Conseguiram emprego num restaurante, é? Oh, gente, eu não estou dizendo. Quem vai se empregar quando exerce tanto otário no mundo? Bom, eu fui com a Rosa visitar a Zona Franca. Se não tinha o dinheiro para fazer, compra. Oh, esse menino, mulher mesmo, quando não pode comprar, gosta de espiar. É, pois é, nós entramos numa loja que vende vestidos italianos, franceses. Pois é, os donos, uma beleza. E as mocinhas que estavam servindo, manjaram logo que a gente não estava ali para comprar nem um marfinete. E mandaram que vocês saíssem, né? Ah, não, que bobagem que é isso, também não é tanto assim, né? Só ficaram vigiando, né, tem coisa, para ver se a gente não ia roubar alguma coisa. É, foi aí, olha, foi aí que um turista veio para o meu lado puxando conversa. Ele se engraçou logo com quem, adivinha? Ah, com o Brotinho aí, com a Esté, né? Pois é. E o Tonça convidou ela para almoçar. Mas daí eu apresentei a Rosa como minha mãe. E a Rosa logo percebeu a jogada. Falou que meu marido estava nos esperando no hotel para almoçar. Ah, isso, isso. Aí o velhote quase desistiu, né? É. Mas a Esté aqui, ó, falou que ia telefonar para ele, para o marido dela, tá aí coisa, né? Saiu um pouco disfarçando, né, tá aí coisa. E logo voltou dizendo que já tinha avisado o marido, né? Ai, menino, não queira saber. Que nós íamos almoçar era ali mesmo na cidade. Pois é, e fomos. Um restaurante no subsolo com ar refrigerado. Olha, almoçamos como duas rainhas. Sim, mas depois ele quis cobrar, né? É, claro, claro que ele quis cobrar, né? Aí começou com segredinhos, com vídeos cochichados em meus ouvidos. E como é que se livraram dele? Bom, eu fechei a cara, né? Representei bem o papel de mãe zelosa. É, daí eu me desculpei dizendo que precisava levar a mamãe para casa, de volta para o hotel, né? Mas que logo iria ao encontro dele naquele mesmo restaurante. E ele caiu? Como um patinho. Chegou em ter a chamar um tomove e pagar a corrida adiantada para o motorista? É, aí eu dei o endereço do hotel mais caro daqui. E ainda falei bem alto, apartamento 1312. Que era para ele ouvir, né? E o infeliz lá, ó, vai escrevinhando. E agora? Agora estamos aqui, graças a Deus, sãs e salvos. Pois é, menina. Bom, 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 mas que tal a gente tomar um chupinho até que chegue o resto da turma, hein? Ah, é uma boa pedida. Mas eu estou sem dinheiro, né? Ô, gente, a madame paga. Que madame? Ah, eu. Eu. Ai, que quando o gringo perguntou ao motorista quanto seria a corrida, eu avisei logo cinco dólares. E ele pagou tudo isso? Ai, que pagou? Ó, andamos uns quatro quarteirões naquele carro e quando me vi longe do sujeito, conversei o motorista, né? Ai, ele não discutiu. Perguntou apenas se queria a minha parte em dólares ou no nosso dinheiro. E ela, muito da esperta, pediu logo em cruzeiro. É, mas só que o bandido me tapeou, dizendo que o dólar tinha caído de cotação e só me deu cinquenta pratas. É, mas cinquentinha dá pra uma rodada de chupinho. Vambora, Rafa, vambora. Estou com o corpo moído, com dor de cabeça, tá? Desculpem. Fica pra outra ocasião. Tá, tá legal. Então vamos nós, Rafa. Vambora. Quanto demorou, Luiz. É, o seu Chico ficou me dando uns conselhos e achei que valia a pena escutá-lo. E o Donato, como é que vai? Mamou quase o viro todo. É mesmo? É, agora tá lá no sono ferrado. Os animais são felizes. Não devem ter recordações. Quem? Quem que te disse, senhor? Como é que a gente pode saber se o Biginho não tá sentindo falta da mãe dele? Deve sentir falta, é claro. Então, o santo da minha devoção falava com os bichos. E os bichos entendiam o santo. Eudinho, cê sabe? A cada dia que passa, mais te admiro. Tu és uma alma pura. Oh, senhor, não sou deferente dos outros, não, senhor Luiz. Por que caboclo que vivem nessas matas, a maior parte do tempo, sozinho, gosta das árvores, dos bichos, da água? Pode fazer maldade, mas sem saber o que estão fazendo. Eu compreendo. O Rafa não aceitou o meu convite. É, ele disse que tava cansado, né? Com dor de cabeça. É, foi desculpa. Ele deve considerar dinheiro sujo esse que ganhei. E aqui pra nós, Esther? Tu acha que foi limpo? Hum, eu não sei, eu não sei. Mas aquele velhote com idade pra ser meu avô me paquerando, ainda é mais nojento. Está certo, né? Mas pro Rafa, tu se rebaixou muito, né? Eu sei. Droga de vida também. A gente precisa se defender, né? Ou o Rafa pensa que o mundo é um convento? Pra mim, o Rafa é a representação de tudo que sonhei. De tudo que não tive, entende? Mas eu não presto também. Eu nunca prestei. Ah, que piaste, é? Tu vai chorar agora, é? Ah, vamos embora daqui antes que eu começo a dizer palavrão aqui mesmo. Vambora, vai. Oi, Pancho. Faz tempo que tu chegou? Não, não, eu cheguei há pouco. Fiquei à espera de vocês pra dar novidade pra todos. E novidade boa, é? Mais ou menos. Saímos do buraco, gente. Vendi o circo. O quê? A Rádio Nacional apresentou... Poronga, terçado e coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. Onde? Onde a Vagliari. Onde a Vagliari.